Tentei uma máscara nova Vamos ver se eu consigo me ajudar Para variar, nós vamos naquele cafezinho Cadê meu cafezinho? Aquele lá que eu gosto Qual? Aquele que eu gosto, eu gosto de filmar no café Aquele que você compra sempre é desse... Não, não, é aquele do Starbucks Mas que nem é o que você compra? Esse aqui é o gostoso, é mais barato que esse aí Ele é melhor que esse aqui? Não Ah, pode ser 5 gramas É igual a esse aí Isso, mais mesmo Esse aqui é o posto... Esse aqui é gostoso mesmo Tá lá Tem que ter todo dia É reciclável Aquele que patrocina a nós Esse cara patrocina a nós Olha aqui Olha que louco Quadra... Cantos de jogos É... Caralho Esse é o office mais legal que eu já entrei Caralho Esse é o office mais legal que eu já entrei É direito gigante Que louco Que louco Que louco Top O Pzinho aqui é top O Pzinho aqui é top Só carrão AP louco também Os apartamentos do condomínio muito louco Tendência é só ter carrão mesmo Que louco Essa é muito louca Essa aqui é a mais louca pra mim Sério, esse é o condomínio mais louco que eu já vi Pra lá pra cima Que não dá pra entrar ali Quer dizer, dá, mas eu não vou, né? Aqui é a game room Que lugar da hora Aqui é onde a galera vê TV e joga um game Muito louco Só a vista que poderia ser melhor, né? Mas eu acho que se fosse mais alto A vista seria mais a pampa Mas tá legal também Porra Obrigado 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 Esse apartamento Já vem com duas máquinas De lavar e secar Fora a geladeira fogão Final de job Vamos para casa Até que foi bom Correu tudo bem, graças a Deus É isso Tamo junto Porra, prometi pra mim mesmo Que hoje eu não ia fazer vídeo Do trabalho, mas Quando a gente tem que tirar o tênis Pra entrar na casa e trabalhar descalço Que agora acho que tá virando moda Olha Não tá fácil não, hein Alguém tem que resolver esse corona aí logo Alguém tem que... Olha, não dá mais não 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 Aí Até que esse banheiro tem um negócio legal aqui Deu um subflora Olha o tamanho do buraco Que tem no chão Tem que fazer um preparo aqui Pra dar uma nivelada Provavelmente não como Aqui hoje é meia branca Tirei esse piso aqui Tá aí Piso nivelado Agora é só passar uma forma Continuando os estalços Tem uma parada que eu acho louca Um americano Ele mesmo, a maioria das vezes É ele mesmo que cuida da casa Tô fazendo esta casa E a mulher do cara Tá cortando toda a grama Olha que ela já cortou de grama Olha Não vou lá senão ela vai dar bronca Que legal né Eles mesmo cuidam das suas próprias casas Na maioria das vezes Sai mais barato do que você pagar Pra um cara vir Por exemplo, olha essa grama Cara Cortar isso aí deve ser um saco E a lua hoje, como tá? Beautiful day Eu gosto desse padrão americano De casinha Viu meu Ó Não tem cercado Não tem nada Você se sente um pouco mais livre Né? Mas ela fez Arrebenta uma grama aqui Ó Sozinha Ali já é uma equipe contratada Pra cortar grama Depois eu vou ver se tiver lá Quando eu sair Vou mostrar Cola da seca Cola da seca Bom estar lá E aí E aí E aí E aí Com banheiro instalado, transição colada, essa tape só pode tirar amanhã. Com banheiro instalado, transição colada, essa tape só pode tirar amanhã.